Passando por esta cruz Olha aí quantas pessoas Trazendo a sua pandemia A sua dor sem nome Mas estão aí de pé Quero dizer para você, Esperança Não tenha medo nesta hora Sei que é tudo muito difícil Mas nesse terço, quero colocar Todos vocês nessa comunhão e nessa rede Rezando o Rosário de Maria para a gente ter força Termos coragem ao colo da mãe Já estamos ao vivo pela nossa TV Horizonte Nesta hora com a nossa hermida bonita, linda Um presente de Deus No topo desta montanha que é sagrada Que mineração alguma Há de destruí-la porque que é lugar sagrado Lugar sagrado não se mexe Lugar sagrado é para a gente rezar Como a gente precisa daqui para frente Contemplar, rezar, descansar a mente Estamos cansados Estamos fragilizados Precisamos olhar horizontes Como hoje não vemos horizontes Porque está tudo enfumaçado É triste isto Mas vamos continuar lutando Lutando para preservar esta casa Para a gente rezar Para purificar a nossa alma Para encontrarmos aqui a cura Como tantas pessoas em nome da fé Têm encontrado esta cura Esta paz espiritual Esta paz interior Cantemos iniciando o nosso terço Nossa Senhora Virgem do silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo Sentir teu perfume Teu carinho materno Teu carinho materno ganha Queria que tudo fosse diferente Você pai Traz também as suas aflições de paz Lágrimas de sangue Nos teus olhos Destigue mais martírio Para conviver mais Fica aflito Mãezinha Mas chegamos aqui No coração do santuário Na igreja Para contemplar A bela imagem de Aleijadinho Quero estar ao teu lado A mãe serena Sofrendo as dores de Jesus Não desesperou esta mãe E dizer que na loucura Da cruz vou seguir Porque o coração estava cheio de Deus Cheio do amor E dizer que na loucura Da cruz vou seguir Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor misericordioso O amor misericordioso de Deus que é Pai E a presença consoladora e iluminadora do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Peçamos, irmãos e irmãs A luz do Espírito Santo A luz do Espírito Santo Ele que é Paz Espírito Santo Que é movimento Que dança em nossa vida Ele que nos Concede a graça Da sabedoria Para que ele nos conduza Nesse breve instante Ao redor da Mãe Maria Senhora da Piedade Para rezarmos com fé e devoção O Santo Terço Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas E gozemos sempre de sua consolação Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Oferecimento do Terço Divino Jesus Eu vos ofereço este Terço que vou rezar Que vamos rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedei-nos pela intercessão de Maria Vossa Mãe Santíssima A Senhora da Piedade Padroeira do nosso Estado de Minas Gerais Nossa Mãe Concedei-nos por sua poderosa intercessão A quem me dirijo As virtudes necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências anexas A esta santa devoção O perdão de nossas falhas Ofereço-vos particularmente este Terço Pelo aumento e santificação das vocações Pelas nossas famílias Pela nossa sociedade brasileira Para que encontre o rumo e o caminho certo Para você que está agora sofrendo a sua dor Carregando a sua cruz da enfermidade A desolação, a tristeza A doença, o medo, a incerteza Por cada criança Como é que está a criança? Broto de esperança Pelos nossos jovens Para que a mãe indique o caminho Para que não se perca Principalmente nessas trevas terríveis Que estamos vivendo O setembro amarelo Nos convidando uma responsabilidade De ouvir mais e cuidar Da nossa juventude Para que não tire A alegria da vida Devido a essa doença gravíssima Que é o suicídio Orando por aqueles que nos governam Por aqueles que administram Para que tenham consciência De olhar pelos pobres Que não falte em nossa mesa O pão de cada dia Ofereça esse texto por você Que entrou em comunhão conosco Nesta hora Ó Maria, Rainha do clero Mãe de todos nós Rogai por nós Obtende-nos numerosos E santos sacerdotes E assim, meu irmão, minha irmã Rezemos professando Firmemente a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentada Direito de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós A Yara vai cantar para nós Esta segunda Ave Maria Canta bonito o povo de Deus Das nossas paróquias Das nossas comunidades Cantemos Ave Maria Ave Maria Cheia de graça É pra gente ficar em paz O Senhor é convosco Bendita sois Bendita sois Entre as mulheres Bendita sois Neto é o fruto do vosso ventre E nós o povo simples, o povo de Deus repetimos cantando Santa Maria, ó Mãe de Deus Mãe da misericórdia Rogai por nós, pecadores Perramos sim, ó Mãe, mas temos fé Agora e na hora da nossa morte Da nossa morte, amém Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Cantemos Coloque você agora no colo da mãe Mesmo que um dia No colo da mãe Morra na cruz Coloca sua vida, seus problemas Com este canto Com este canto Coloca sua vida, aos pés da cruz Uma dor sem nome Ali naquela hora Uma mãe, mulher Sozinha Ela Ela E Deus Uma dor sem nome Para nós rezarmos Hoje os mistérios dolorosos O mistério da dor Contemplando as nossas dores Mas não para ficarmos Mas não para ficarmos na dor Porque ele passou Pelo crivo da dor Paixão, morte Mas a cruz não é escândalo A cruz não é fracasso A cruz é sinal da vitória Por causa de um grande amor Ele nos dá Ele nos dá A vida Como a mãe aos pés da cruz Naquela hora difícil De dor Para os apóstolos Discípulos Tristes e abatidos O desespero Tomando conta A mãe A mãe Hoje podemos dizer A mãe Um pai Um amigo Verdadeiro Ele abraça Ele está ao lado daquele Que está ali Sem rumo Cabisbaixo Sem o chão Para pisar Porque tudo afundou Mas essa mãe Esse pai Esse jovem de hoje Um amigo Está firme de pé Junto da cruz Para dizer Como a mãe Disse Aqueles discípulos Apóstolos Não é hora De se encurvar De entristecer Pelo contrário Vamos olhar Para frente E seguir Os passos Do meu filho Irmão De cada um De vocês Na missão Por isso Celebrar a dor É ao mesmo tempo Celebrar A força Da vitória Quantas dores Você que aqui está Já enfrentou na vida Quantas decepções E nem por isso Se entregou Está aqui Firme de pé Rezemos No primeiro mistério Contemplamos A dor Agonia De Jesus Nosso Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Somente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Da vossa misericórdia Nossa Senhora da piedade Rogai por nós Amém No segundo mistério Amém O pão nosso de cada dia Amém 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 Bendita sois vós entre as mulheres Amém 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. No terceiro mistério, machucaram o rei, com espinhos coroaram o Senhor. Nesse terceiro mistério, podemos direcionar o nosso olhar um pouquinho, para que a Mãe da Piedade. A mão sobre a cabeça do Filho Amado. O Mestre Senhor, o Cristo Rei, que aqui temos bem desenhado no santuário, estes dois ícones, Mãe da Piedade, o Calvário. Do Calvário, viemos a este templo, peçamos a Mãe que coloque a mão na nossa cabeça, na cabeça do homem, do tempo de hoje, e nos dê a graça da sabedoria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. No quarto mistério, o caminho da cruz, percorri a passo a passo o meu Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. No quinto mistério, a paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. Por causa de um grande amor, que a nossa vida também seja assim, por causa de um grande amor. Vocês que estão aqui presente, que vieram agradecer os 33 anos de vida matrimonial, Elinho e Cristina, junto do filho, tudo por causa de um grande amor. A avó, o vô, o filho, a netinha, tudo por causa de um grande amor. É isso que nos dá a força, para a gente caminhar. Nesse terço, nessa última dezena, a vida de vocês é um sopro de esperança. Muito obrigado por ter rezado com tanta fé, esse terço aqui na casa da mãe, ao redor da mãe piedade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Cantemos. Quero Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Quero Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, nos tomar debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveiros. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rezemos a oração, a Mãe e Senhora da Piedade e Padroeira da nossa Minas Gerais. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa. Recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora, confiante, minhas súplicas e necessidades. Você que está aqui perto, no coração dessa hermida na casa da Mãe, ao redor da Mãe, junto comigo. Colocando a sua vida no colo da Mãe. Você que reza conosco pelas redes sociais, pela nossa TV Horizonte e pela Rádio América. Eu sei que às vezes está aí com medo, triste, está em prantos. Coloque sua vida no colo da Mãe. Sinta-se abraçado nesta hora, não tenha medo. A noite escura ela passa. Passa. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Chorar tem hora faz bem, limpa a alma. Tira a secura de nós. E nos dá um coração mais humano, mais sensível. Coloco você, meu irmão. Tua família. No colo desta Mãe amada, Mãe querida. Alcançai-me o que vos peço. Guardai-me na paz. Livre de perigos e ciladas. Comprometido com a justiça. Exemplar na solidariedade. Para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos encerrando o nosso terço. Esse momento tão bom. Esse momento de uma oração também fecunda. Que vale a pena. Abençoar a água. A água que você já colocou aí na sua casa. Mas eu sei. Porque você tem essa fé bonita. Eu admiro muito essa sua fé. Basta nós rezarmos aqui. Seja Santa Missa. Você que sempre vem. E que traz sempre a água. Você que já colocou aí na sua casa. Esta água que você vai tomar. Esta água, meu irmão, minha irmã. A gente precisa proteger. Se não vai faltar para o mundo. O que o santuário. Arquidiocese de Belo Horizonte. Nas suas tantas instâncias. E está fazendo. Como guardiã deste santuário. É preservar a água. Porque nós precisamos dela. Você precisa, meu irmão, minha irmã. Tomar água. É a hora que você tem que lembrar. Para tomar um golo d'água. Água é vida. Água é saúde. Não pode esquecer não, vovó. Vovô. Tem que tomar água. A água purifica. A água renova. Água que lembre o nosso batismo. De sermos missionários. Proclamar a boa nova. Água que você vai tomar com medicamento. Porque é necessário. Os médicos são instrumentos de Deus. Para nos ajudar a cuidar da saúde. Aproveita que vai tomar o medicamento. Toma um golo d'água a mais. Água que precisamos dar às nossas crianças. Porque a água renova. A água é de Deus para nós. Água que brotou do lado aberto de Jesus. Para nos purificar e nos salvar. Deus Pai de amor e de bondade. Dignais abençoar esta água. Aqui da casa da mãe padroeira de Minas. Ao vivo. Chegando agora em seu coração. Em sua casa. Para que abençoe também esta água que você colocou. Água que você vai usar com muita fé e confiança. Água para assarar as nossas feridas. Água que vamos passar em nosso corpo. Para assarar. Para aliviar aquela dor. Água que renova a juventude da nossa alma. Abençoai Senhor esta água. Que ela não seja a causa da idolatria. Mas um sinal do vosso amor para conosco. Pois esta água brotou do seu lado aberto. Água que nos destes ó Pai. Para que tenhamos vida e vida digna. Abençoai esta água. Que vamos tomar. Que nos traga a cura do corpo e da alma. Água que vamos aspergir sobre o nosso veículo. Sobre nossa casa. Sobre os nossos negócios. Para livrar da inveja. Do maligno. Que tende a destruir. Abençoai esta água. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã. Você que veio aqui. Mantendo este distanciamento. Este que é necessário. Este isolamento. Para a gente voltar em breve. A pandemia está aí. Não acabou. Temos que tomar esta consciência. Evitar aglomerações. Como o santuário está ensinando. Higienizar. Higienizar. Lavar as mãos. Sempre que chegar em casa. Trocar as roupas. Isto é sinal de respeito. Para com o nosso povo. A nossa gente. Muito obrigado. A você que veio. Rezar. Neste fim de tarde. Início de noite. Na montanha. Sagrada. Casa da mãe. Obrigada. Criancinha. A Sofia. Sofia. Quando nós começamos a rezar o terço. A voz da Sofia sobressaía. Obrigado Sofia. Continua rezando o terço. Filha. Com a vovó. Com a família. Com os amiguinhos. É bom rezar. Quem reza. Deus abençoe. E fiquei ali. Olhando os nossos irmãos. Os homens rezando. Uma fé. Impressionante. Até abraçando assim. Rezando. De mãos postas. A vida tem jeito. Muito obrigado. Por vocês terem vindo. Obrigado. Você que rezou conosco. Pela TV Horizonte. Pelas redes sociais. Obrigado. Eara. Fábio. Tesouros e prata. Desta casa. Os nossos servidores. Que tem feito o máximo. Para nos ajudar. Obrigado. Para você ficar em paz em casa. Ter uma boa noite. E esperar o dia de amanhã. Com as nossas missas. Com o terço. Para você ficar em paz. Dá-nos a bênção. Mãe de bondade. Senhora da piedade. Cantemos. Dá-nos a bênção. Mãe de bondade. Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe amada. Senhora da piedade. Mãe padroeira de Minas. Mãe da esperança. Consoladora dos aflitos. E de São José. Na sua simplicidade e humildade. Abençoe-vos o Deus. Amor misericordioso. Pai. Filho. E Espírito Santo. Amém. Meu irmão. Minha irmã. Muito obrigado. Uma boa noite. Fique tranquilo. Fique em paz. Tudo vai dar certo. Com a graça de Deus. E de paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu canto louvando a Maria, minha mãe. A ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver. Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria foi quem me ensinou a sofrer.